Sucesso! Sucesso! Fui a primeira vez... Fui a primeira vez pelo anoado e resultado! Uhul! Fui a primeira vez! Abre a primeira vez pelo anoado... Abre a primeira vez do anoado. Estou fazendo o outro carro aqui. Fui no C1. Fiz duas viagens com um euro, apenas Duas Desde a rua Infante Dom Fernando até aqui, Marmelares Baixo Fui